Nosso assunto agora é economia. Foram abertas inscrições para mais um ciclo de capacitação e promoção de startups brasileiras. O programa Startout Brasil, do Ministério da Economia, e também apoiado pelo Itamaraty e pelo SEBRAE, aproxima empresas inovadoras dos ambientes de negócios internacionais. Dessa vez, o foco é o mercado português. Serão selecionadas até 40 startups, de preferência as que estejam faturando acima dos 500 mil reais ou tenham recebido algum tipo de investimento. Os gestores serão capacitados para alavancar o negócio no Brasil e buscar mercado no exterior, a começar por Lisboa, Portugal. O objetivo é levar a inovação brasileira para o mercado internacional. As startups são escolhidas segundo o potencial de inovação, em alta, áreas como biotecnologia, telemedicina e sustentabilidade. O programa começou em 2017 e já ajudou a levar brasileiros a Paris, Berlim, Miami, Boston, Santiago e Toronto. Para participar, as startups precisam se inscrever nesta plataforma do programa. Quem for selecionado, começa a capacitação ainda no Brasil, com lições sobre o mercado português. Depois, é hora de pegar o passaporte, fazer as malas e seguir para Lisboa. Durante uma semana, as equipes vão conhecer investidores e prestadores de serviços de lá. A gente vai identificar quais são os parceiros ideais para eles naquele destino e vamos conectá-los com investidores e potenciais clientes.